A farsa dos alimentos inflamatórios e também vou te falar uma lista dos principais alimentos anti-inflamatórios que tem o potencial de desinflamar o corpo. Isso sim é verdade, vocês vão entender por que existe essa diferença. Tem muitos vídeos circulando aí na internet, eu mesmo recebi vários. Todo dia eu recebo um vídeo no WhatsApp falando de alimentos inflamatórios que acabam com o corpo e na verdade isso é uma grande mentira. Por que? O que inflama o corpo é o excesso de alguns alimentos. Então muito cuidado com alguns vídeos. Por exemplo, o açúcar. O açúcar em doses baixas não tem o potencial de inflamar o corpo, ele não consegue fazer aquele mecanismo inflamatório que vai causar várias doenças. Doenças cardiovasculares, câncer. Agora, o excesso de açúcar, aí sim você vai ter um aumento muito grande na insulina e todo aquele mecanismo pró-inflamatório. Também o aumento da obesidade que de forma já estudada também contribui para o aumento da inflamação. Então, esses alimentos inflamatórios que são tidos como inflamatórios, como açúcar, o glúten também, claro, se você tiver intolerância ao glúten, se você tiver a própria doença celíaca, você vai ter que restringir, mas se você não tiver a doença celíaca ou não tiver nenhum tipo de alteração com o glúten, nem mesmo sensibilidade, ele não vai te causar uma inflamação. O excesso de glúten aí sim. A mesma coisa da lactose. Se você não tiver intolerância à lactose ou tem mesmo sensibilidade à lactose, não tem problema de você ingerir leite ou derivados. Não vai inflamar o seu corpo, tá bom? A mesma máxima para as frutas. Muitas pessoas têm medo de consumir algumas frutas. Ah, porque tem frutose, prejudica o fígado, isso, aquilo. Tudo mentira. O que prejudica é o excesso, o excesso de frutose. Então, não te preocupe com isso. Preocupe com a quantidade que você está ingerindo. E claro, tem alimentos que são péssimos e você deve parar de ingerir. Como embutidos, por exemplo. Alimentos ultraprocessados. Alimentos que têm gordura transaturadas. Esses alimentos, aí sim, você tem que parar. Agora, alguns alimentos aí, como esses que eu mencionei, o que inflama o corpo é o excesso deles. Combinado? Vamos para a nossa lista dos alimentos anti-inflamatórios. Esses sim, conseguem combater a inflamação. De maneira comprovada e tem, sim, benefício. Eu também vou falar o que tem de comprovação e o que não tem. E o primeiro alimento da nossa lista é o suco de uva. Mas suco de uva não tem muito açúcar. Os diabéticos têm que ter um pouco de cuidado com o suco de uva. Isso sim é verdade. Também está cuidando da ingestão de carboidratos. Mas o suco de uva tem polifenóis, resveratrol, tem substâncias anti-inflamatórias. Conseguem ter um potencial antioxidante muito grande no nosso corpo. E de maneira comprovada, são alimentos anti-inflamatórios. O número dois. Azeite de oliva extra-virgem. Também rico em gorduras monossaturadas. O azeite de oliva extra-virgem também tem ômega 3. Que consegue exercer um papel no nosso corpo anti-inflamatório. E o número três. Vou colocar aqui vegetais e folhas verdes escuras. Como por exemplo, rúcula, couve, brócolis. São alimentos que te ajudam nesse processo de combater a inflamação do corpo. Vão ser fonte de vitaminas do complexo B, A, C, ferro, cálcio, magnésio. Uma série de outros nutrientes que também te ajudam no processo de combater a inflamação do corpo. Vou aproveitar que eu falei do brócolis aqui. Brócolis não prejudica a tireoide. Não tem nenhum problema de você consumir brócolis. Pode ser cru ou até mesmo cozido. O que surgiu é um mito baseado num estudo feito com ratos. Que os ratos se alimentaram exclusivamente de crucíferas. Couve, flor e brócolis crus. Mas eles consumiam uma quantidade muito alta. Você não vai consumir isso no dia a dia. Então não vai prejudicar a sua tireoide. Isso é um mito que se espalhou na internet. Não tem nenhum tipo de evidência científica que o brócolis ou crucíferas como couve-flor pode alterar a função, qualquer tipo de função. Então fica bem tranquilo quanto a isso. Mais um mito aí caindo por terra. Quatro, a maçã. Maçã com casca. Porque a maçã, a casca dela, além de ter fibras, vai te ajudar no processo de absorção dos carboidratos. Vai retardar a absorção. Também tem pectina, que é uma fibra solúvel que melhora o colesterol. Melhora o perfil das gorduras. Então, maçã é uma ótima fruta. Tem várias vitaminas que também tem o potencial de ajudarem na inflamação do corpo. Número cinco, o alho. O alho tem alicina, o alho fresco. Nutriente muito estudado. Também ajuda na inflamação do corpo. E combate algumas doenças. Pode melhorar, inclusive, a pressão. Melhorar a pressão arterial. Não tem comprovação que o alho pode melhorar o diabetes. Tá bem? Isso é outro mito aí. Que o pessoal fala do alho. Não tem nenhum estudo que comprove isso. Mas pra pressão, sim. É verdade. Número seis, chia. Porque chia te ajuda também no processo de absorção dos carboidratos. É uma ótima opção pros diabéticos. Também tem ômega 3. E tem substâncias anti-inflamatórias. Que melhoram e também podem diminuir alguns tipos de câncer. Como o câncer de intestino. Isso também é comprovar. Porque melhora o trânsito intestinal. Aí muitas pessoas vão falar assim. Ah, mas eu não posso consumir chia porque eu tenho divertículo. Isso também é outro mito. Nesse vídeo aqui eu tô me explicando várias coisas que o pessoal fala aqui na internet. Até por isso já vale a sua curtida, fortalece esse vídeo. Pra mais pessoas terem acesso a essa informação. Eu sou endocrinologista de formação. Também sou especialista no metabolismo. E como é que funciona se você tem divertículos. Se você tem a doença diverticular. Você pode sim consumir chia. Até te ajuda. Vai evitar que você tenha novas crises. Novas inflamações de verticulite. Mas se você tiver no momento com diverticulite. Aí sim você vai ter que evitar. Não só a cheia, mas vários outros alimentos. Vai ter que fazer uma dieta específica. Mas só por ter divertículos. Tira isso da cabeça. É até um fator de proteção. Te ajuda. Número 7. Gengibre. Potente anti-inflamatório. Gengibre tem gengirol. Te ajuda nessa parte de desinflamar o corpo. E ao contrário do que muitas pessoas falam. Gengibre não emagrece. Não aumenta o metabolismo. Que emagrece você fazer um déficit de calórios. Você gastar mais do que come. E o gengibre. Se você substituir por algum alimento. Alguma refeição. Algum alimento que tenha calorias. Você vai sim se beneficiar. Mas não é pelo efeito do gengibre. Tem evidências científicas. Que o gengibre pode contribuir. Para melhorar a pressão arterial. Sobre o diabetes. Também nada comprovado. Tem muitos vídeos aí circulando. Também sobre o diabetes. O gengibre pode aumentar. Melhorar a resistência à insulina. Diminuir os níveis de açúcar no sangue. Mas não existe comprovação em humanos. Mas é sim um ótimo alimento. Para você incluir no seu cardápio. No seu dia a dia. Eu como gengibre quase todos os dias. Então é um alimento muito bom. E número oito. Amêndoas. Castanhas. Castanha do Pará. E vou colocar amendoim também. Porque muitas pessoas falam assim. Ah, eu não consigo comprar. Onde eu tenho aqui não tem castanha. Ou tem e é muito caro. Até a própria castanha do Pará. Por quê? Você com esses alimentos. Chamadas oleaginosas. Tem gorduras boas. Você pode melhorar o perfil das gorduras. O perfil lipídico. Também tem alguns nutrientes muito interessantes. Para a função da tireoide. Por exemplo. Selênio. Zinco. São fundamentais para a saúde da glândula. E também. Tem substâncias que combatem os radicais livres. Tem potencial anti-inflamatório. Essa foi a lista dos alimentos. Você gostou? Vários mitos aí caíram por terra. Você sentiu falta de algum alimento. Escreve nos comentários. E agora eu vou deixar uma sugestão para você. Que é um vídeo que eu falei. Sobre os seis alimentos que você deve parar de comer imediatamente. São alimentos que de maneira comprovada. Prejudicam a sua saúde. Você quer saber quais são? Nesse vídeo aqui. Eu falo sobre isso. Um abraço.